O Brasil produz mesmo ciência? A colunista de ciência do Brasil do jornal Folha de São Paulo e pesquisadora e professora doutora da área de comunicação de ciência e de indicadores de ciência e de educação na Unicamp, a Sabine Rigetti, propõe uma reflexão sobre o tema. O Brasil é um grande produtor de ciência. A gente está entre os 15 países com maior produção científica no mundo, o que é bastante impressionante, porque a gente tem menos recurso para fazer ciência do que os países primeiros colocados no mundo. Mas a gente produz bastante ciência e bastante ciência de impacto. E a gente percebe que muitas vezes a sociedade não tem muita percepção da produção científica que a gente tem no Brasil, principalmente nas universidades e principalmente nas universidades públicas. E isso acontece, em parte, por causa da falta da comunicação da ciência, ou seja, da falta da presença da ciência nos principais meios de comunicação. Por isso, é importante construir uma ponte entre a ciência e a sociedade. Nós estamos investindo muito nas formas de fazer chegar até a população, de maneira geral, até a comunidade, no seu amplo sentido, os resultados dos processos de pesquisa, de ensino, de extensão e cultura, que são feitos na universidade de maneira ampla e permanente e de altíssima qualidade, encontrando ou buscando encontrar formas de que esse conhecimento chegue da maneira mais fácil ou facilitada até a sociedade como um todo. Eu acho tão importante o pesquisador pensar em que revista, em qual revista vai divulgar a pesquisa, quanto pensar qual o impacto dessa pesquisa que estou realizando para a sociedade e como que eu vou traduzir os meus achados, enfim, o X da questão da minha pesquisa, de uma forma que seja compreensível por um público geral. E para aproximar pesquisadores e jornalistas e, assim, divulgar as pesquisas produzidas no Brasil, a professora doutora Sabine Righetti deve lançar em setembro a agência Bore. O que a gente quer criar é um sistema para que o cientista, tendo aprovação do seu estudo, ele tenha um ambiente para ele, ele vai até essa plataforma, ele faz o upload desse estudo e a gente pega esse estudo e transforma, faz um resumo, pega o contato desse cientista, passa para o jornalista. Então a gente pega aquela pesquisa e passa antecipadamente para o jornalista falando esse estudo vai ser publicado dia tal, daqui a um mês, por exemplo. Então o jornalista tem um mês para ler aquele estudo, para ler a informação que nós produzimos com base naquele estudo e para falar com o cientista para produzir uma reportagem, por exemplo, com base naquele estudo. Então o jornalista tem um mês, por exemplo, com base naquele estudo.